Fala, minha rapaze, linda e maravilhosa. Tô muito feliz dessa vídeo-aula ter aparecido pra você, minha rapaze. No vídeo de hoje nós vamos fazer, minha rapaze, uma questão que fala sobre estrutura atômica, minha rapaze. Fica até o final dessa vídeo-aula que eu prometo que você vai entender tudão. Mas antes, minha rapaze, eu gostaria de pedir demais, galera, que você compartilhasse esse vídeo com a tua galerinha, deixasse o seu like, porque isso é importante demais pro algoritmo do YouTube, minha rapaze. E agora que você já fez tudo isso, minha rapaze, vamos pro vídeo. Bom, minha rapaze, é que estou falando assim, vamos jogar, vem que vem, se liga só. A figura abaixo mostra uma representação do átomo de um elemento químico, segundo o modelo de Bohr. Qual dessas opções representa o símbolo e o nome desse elemento, respectivamente, de acordo com a figura, suave? Bom, minha rapaze, olha só, o que você não pode esquecer, minha rapaze, você não pode esquecer que pra um átomo neutro, o número de prótons equivale ao número de elétrons. Então, minha rapaze, pra você identificar o elemento, você precisa conhecer o número atômico, o número de prótons. Pra isso, minha rapaze, olhando a figura ali, é só você contar quantos elétrons nós temos no total. Então vamos começar a contar aqui, minha rapaze. Na primeira camada, nós temos, ó, um, dois. Agora eu vou continuar na segunda. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora eu vou na terceira. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito e, por fim, a quarta, dezenove, vinte, beleza? Então, minha rapaze, ó, eu contei aqui um total, não sei vocês, mas eu contei um total de vinte elétrons, beleza? E já, minha rapaze, que você é um átomo neutro, então você tem que ter vinte prótons, beleza? Com isso, a gente chega à conclusão, minha rapaze, que esse cara tem número atômico igual a vinte. E aí, se você olhar na questão, minha rapaze, quem é o carinha? Ah, deixa eu ver aqui, ó, é o cálcio. Esse cara, minha rapaze, é o cálcio, cujo símbolo é C, A. Swayve, galera? E é por esse motivo, então, minha rapaze, que se você olhar aqui, ó, o gabarito é a letra B de Silly, que é bobão em inglês. E aí, minha rapaze, entendeu tudo, não? Que estão suave demais. Então, eu espero de coração, minha rapaze, que essa aulinha tenha sido pra você o que ela foi pra mim, tá? Um momento de muita e muita felicidade, ó. Um beijão no seu coração e a nós. Valeu, rapaze! E aí, minha rapaze, que é o que ela foi pra mim, tá?